Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou o H e hoje eu vou falar com vocês sobre uma pesquisa que foi feita sobre pessoas que estão perto do fim de suas vidas, pessoas com doenças terminais, sobre quais foram os seus maiores arrependimentos. Eu tenho uma lista de cinco, vou fazer um comentário sobre cada um deles e se o vídeo ficar muito longo, talvez eu faça um segundo vídeo. Então, o primeiro arrependimento é ter coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo. Então, acontece com muita frequência de as pessoas, principalmente no início de sua vida, ter esse desprendimento em relação a si mesmo, ou até por confundir aquela coisa religiosa de achar que você precisa fazer mais pelos outros do que por si mesmo. Tudo bem, isso é verdadeiro. Quanto mais você fizer pelos outros, melhor vai ser a sua vida. Mas você não precisa se largar totalmente e deixar de fazer aquelas coisas que você quer fazer. Porque há um certo limiar que não deve ser ultrapassado. Às vezes você imagina assim, não, eu estou fazendo porque estou sacrificando a vida pelos meus filhos, ou pelo meu marido, ou pelo meu emprego, ou pelos meus pais, ou por quem quer que seja. Mas, em alguns momentos, esse sacrifício que você diz estar fazendo é apenas uma covardia. E aí, no final da vida, não tem mais jeito. Você não vai mais conseguir voltar no tempo e ter essas novas oportunidades. É claro que você não deve fazer nenhuma loucura, do tipo, com 15 anos eu quero viajar para a Europa e morar na Europa. Se você não tiver estrutura financeira, se você não tiver alguém que possa te bancar, ou se você não tiver sequer uma oportunidade de intercâmbio, você vai passar muito trabalho, vai ter muita dificuldade. E, provavelmente, será uma coisa que você não vá se arrepender no futuro. Puxa, eu não fui para a Europa com 15 anos, mas, de repente, com 30 você vai, e, de repente, com 40 você vai, e se você não for, e daí? Quer dizer, a vida, não existe só a vida ou a neurônica. Nós temos a nossa vida aqui no nosso país. Há tanta coisa que você pode fazer por aqui, não precisa fazer lá. Então, assim, a vida fiel a si mesmo quer dizer fazer aquilo que tem vontade. Mas é que eu tenho vontade, de maneira a contribuir para o seu crescimento e para o crescimento da sociedade. Você não imagina que caprichos são ser fiel a si mesmo. Não, não é. Quer dizer, o que é capricho? Você vai dizer, pô, mas eu preciso ter uma Ferrari. Não, ninguém precisa ter uma Ferrari. As pessoas têm Ferraris porque gostam de se exibir, porque gostam de jogar de fome. Porque a Ferrari é apenas um carro centenas de vezes mais caro que um carro comum. Isso é um capricho. Isso não é ser fiel a si mesmo. Ser fiel a si mesmo é, por exemplo, se você precisa de um carro para transportar pessoas, para transportar o seu filho, para transportar a sua mãe, para transportar você mesmo, você trabalha muito longe ou algo assim, é como eu disse, é para ajudar a sociedade, para ajudar você mesmo, para fazer com que você cresça. Isso é ser fiel a si mesmo. E aí, é disso que eles estão falando? Provavelmente sim, porque o sujeito chega lá no momento terminal da vida e ele imagina assim, puxa, podia ter me aposentado mais cedo, e não se aposentou, ficou 10, 15 anos a mais e não aproveitou a vida. Puxa, eu podia ter dito às pessoas que eu as amo e não disse, porque não foi fiel a si mesmo, porque foi covarde ou não teve coragem, né, de viver essa coisa de ser uma pessoa sincera, ou de demonstrar às pessoas quem você realmente é e não ficar escondendo. Depois, quando chega perto do final da vida, não há mais o que fazer. Vamos ao segundo. Gostaria de não ter trabalhado tanto. Então, é uma coisa recorrente aqui nessas reclamações, porque trabalho é estritamente necessário. Você precisa trabalhar na sua vida. Desde sempre. Desde que você se torna emancipado, ou comece a cuidar da sua vida, ou comece a ter responsabilidade, você precisa trabalhar. Mas, como tudo na vida, você precisa ter o limite do trabalho. Normalmente, as 8 horas por dia são suficientes. Você sendo empregado ou você sendo patrão. Se você trabalha a mais, você tem que pensar nisso como uma coisa esporádica. Quer dizer, um momento ou outro, você pode trabalhar no final de semana. Você não pode trabalhar todos os finais de semana. Um momento ou outro, você pode trabalhar no feriado. Você não pode trabalhar todos os feriados. Um momento ou outro, você pode virar uma noite. Mas, não pode virar todas as noites. Também, um momento ou outro, você pode levar o serviço para casa. Mas, não todos os dias. Por quê? Porque, senão, você começa a não ter tempo para as coisas primordiais da vida. O que é primordial? Claro que varia para cada um, mas eu tenho as minhas coisas primordiais. Para mim, o primordial é a minha família. O primordial é fazer com que os meus filhos tenham mais condições de enfrentar o mundo bem, de dar educação para eles, ou buscar conhecimento. Essas coisas são primordiais para mim. Eu preciso trabalhar? Ah, é claro que eu preciso trabalhar. Eu preciso ter responsabilidade? Notoriamente, sim. Mas, esse trabalho não pode sugar a minha vida a ponto de eu não ter tempo para mais nada. De eu não ter tempo para comer, de não ter tempo para dormir, de não ter tempo para tomar banho, de não ter tempo para minha família, para minha esposa, para meus filhos, para meus pais, para os meus amigos ou para quem quer que seja. E, muita gente faz isso. E, às vezes, ficam doentes por causa disso. Pegam essas minhas terminais por causa disso, porque não cuidam da saúde, porque tudo é um trabalho. Ah, mas eu gosto do que eu faço. Tudo bem, você gosta do que você faz. Mas, caramba, ainda assim é trabalho. Ainda assim você precisa ter o seu lazer. Você precisa dar um tempo. Você não pode simplesmente viver para o trabalho, porque nós não somos máquinas, não somos robôs, não somos chips de computador. Nós somos seres humanos. Nós precisamos fazer todas as coisas com moderação. Inclusive, trabalhar. Porque, também, chega na hora terminal, que não há mais o que fazer, há pouco o que ser feito. O que você devia ter feito já está lá atrás, já passou. Agora, é realmente isso. É só se arrepender. Porque não dá para mudar. Coragem para expressar sentimentos. Então, aqui, de novo, cai naquilo que eu disse na primeira. Covardia. O sujeito é covarde. Até é normal que, quando você é mais jovem, quando você tem pouca idade e pouca experiência, você tenha alguma dificuldade de falar ou de expressar os seus sentimentos. Mas, chega um momento em que não há mais vergonha, ou não há mais o que perder, ao dizer para uma pessoa que você a ama, que você gosta dela, ou que aquele sentimento está estraçalhando você, de alguma forma. E, assim, até para, se você tomar ou for recusado, partir para outro. Se você... Eu estou falando aqui de amor conjugal. Quer dizer, às vezes as pessoas perdem a oportunidade de amar, de namorar, porque não têm coragem de dizer para as outras pessoas. Então, assim, ter coragem é dar a cara a tapa mesmo. Você fala, eu gosto de você e tal. E, se não der certo, vai lá em frente. Vai à luta. Quer dizer, pelo menos você disse que você não perdeu o seu tempo. E a pessoa também não quer dizer que você perdeu tempo. As pessoas sinceras é importante. E o contrário também. É dizer, não, olha, eu não gosto de você. Você precisa procurar outra pessoa. Infelizmente, eu tenho o meu relacionamento. Eu não posso tragar meu relacionamento da cara com você. Até para liberar ela. Porque tem pessoas que fazem isso. Não tem a outra pessoa em banho maria lá, ou o tal do step. E, de repente, se eu precisar, eu tenho ele, ou eu tenho ela. E não é assim, sabe? As pessoas não podem ficar vinculadas a você, porque você acaba criando um problema para ela, criando um problema para você. E a melhor forma de expressar o sentimento é fazer, sabe? Você precisa dizer para o seu filho que você o ama. Você precisa dizer para o seu pai que você o ama. Para a sua mãe, para a sua esposa, para o seu esposo, para quem quer que seja. Porque esse sentimento que você não diz, ou que a pessoa não ouve você dizer, fica, às vezes, a impressão de que não está acontecendo nada. Porque como é que a pessoa vai se ouvir? Ou, às vezes, você até ama, mas não demonstra de forma alguma, né? Porque as pessoas precisam de demonstrações de amor. Às vezes, realmente, você não precisa dizer. Mas você demonstrando, fazendo o bem para aquela pessoa, ela vai perceber que você ama. Às vezes, expressar não é exatamente dizer, sabe? É fazer com que a pessoa entenda que você ama. Quer dizer, está sempre disponível, está sempre disposto, né? Ajudando no máximo que puder. Isso também é expressar. Não é só dizer. Manter contato com os amigos. Então, eu diria que isso é uma doença do ser humano, sabe? Porque, é assim, as nossas definições de amizade, ou as nossas prerrogativas para sermos amigos, vão mudando de ano a ano. Então, quando você é mais jovem, você tem mais amigos, você tem pouquíssimo critério. Então, qualquer um faz parte da... Hoje, vamos chamar das redes sociais. Qualquer um faz parte da sua rede social. Conforme você vai crescendo, os seus interesses vão mudando, a sua cabeça vai mudando. Às vezes, o nível educacional vai crescendo, o nível de intelectualidade também, o nível de experiência. E, de repente, você não tolera mais determinadas coisas. E o seu rol de amigos vai ficando menor. E, principalmente, pela crônica falta de tempo também. E, aí, os amigos vão diminuindo, vão ficando em uma quantidade menor. E, de repente, até somem da sua vida. Mas, por que que acontece? Às vezes, por culpa sua mesmo. Quer dizer, você se afasta dos amigos. Os interesses são outros. Às vezes, por culpa de gênios, né? Ou de experiências, né? Quer dizer, você é amigo de um sujeito com 18 anos, mas, de repente, ele vira físico nuclear e você não consegue mais entender o que ele fala. Você pode continuar sendo amigo dele, mas vai ficar mais difícil, porque você vai ter um pouco menos de diálogo. Ou, de repente, o sujeito some e vai morar nos Estados Unidos. E, poxa, como é que você vai visitar nos Estados Unidos? Uma passagem de problema é muito cara. Ou ele também não pode vir, porque está muito ocupado. Então, dezenas, centenas de coisinhas podem afastar os amigos. Mas, manter a amizade não significa exatamente estar perto. Manter a amizade significa, poxa, se algum dia eu encontrar o cara, ele vai continuar sendo meu amigo, vai continuar frequentando a minha casa. Porque amigos são amigos. Simplesmente as amizades não se quebram. As pessoas se afastam, têm os seus afazeres, têm as suas experiências e têm milhares de coisas que vão fazer e que podem, de repente, se afastar da amizade. Não quer dizer que ele deixe de ser amigo. Agora, o que acontece é que as pessoas quebram os lastrems de amizade pelos mais verados motivos, principalmente por causa de dinheiro, status social, às vezes uma picuinha qualquer e tudo mais. E, sabe, quando você atinge uma certa idade, você tem que deixar essas coisas de lado. Isso também acaba já não sendo tão importante. Aquela coisinha que aconteceu lá com 18 anos atrás ou 20 anos atrás não pode fazer com que você não tenha mais condições de ser amigo desse sujeito. A não ser que seja uma coisa grave, a nível de crime e tudo mais. Mas, normalmente, são coisinhas simples. Poxa, mas o fulano um dia não foi lá na minha festa e deixou de ser meu amigo. Ah, o ciclano esqueceu o meu aniversário. Ah, o fulano não veio no batizado do meu filho. Ah, o ciclano fez uma presa equada para eu ser mandado embora e não sei o quê. É coisinha, sabe? É coisinha que você pode passar por cima. E as pessoas não passam. Acho que, senão, amizade tem que ser a toda prova, até debaixo d'água e não sei o quê. Ah, as pessoas cometem erros e a gente tem que deixar essas coisas falarem, essas coisas passarem. Seres humanos são assim. Eles erram, cometem erros e se desculpam ou não se desculpam, mas se se desculparem, você deve pôr uma pedra em cima disso e continuar sendo amigo, porque senão você acaba sozinho, né, nessa situação de estar numa doença terminal e não ter amigos, não ter ninguém para cuidar de você. Coragem para ser feliz. Então, a coragem para ser feliz cai também em tudo o que eu já acabei falando, né. É coragem para tudo. Coragem para ser feliz, para expressar os sentimentos e para viver essa felicidade. Eu já vi gente falando assim, poxa, eu estou tão feliz que eu acho que alguma coisa ruim vai acontecer, porque não é possível que tudo esteja dando certo. Quer dizer, olha a cabeça desse pessoal. Às vezes não aproveita, não é felicidade, porque não pode estar sendo tão ruim a vida da gente que quando fica tudo bem, eu acho que isso vai acabar logo. Então, e isso é quando acontece, né, a felicidade. Às vezes as pessoas não são felizes porque não querem ser felizes, têm a oportunidade de ser felizes e não são. Nos mais variados momentos, em oportunidades de trabalho, nos sentimentos conjugais, às vezes numa conquista, numa compra de algum objeto que você deseja muito ou numa viagem que você quer fazer. Então, às vezes as pessoas têm oportunidade e não fazem pelos motivos errados. que eles dizem, ah, não vou comprar isso agora porque eu não tenho tempo, né, para viajar. Ou tipo, não vou comprar um carro porque eu não tenho para onde ir. Ou não tenho amigos e tal. Ou não vou viajar porque eu tenho que trabalhar. ou assim, não vou namorar aquela mulher porque ela vai me largar. Eu sou muito feio, não vou fazer ela feliz. Então assim, pelos motivos mais absurdos, né, as pessoas deixam de ser felizes, deixam de conquistar as suas coisas porque têm medo, não têm coragem de assumir. Quer dizer, olha, de novo, nós somos todos seres humanos, todos cometemos erros, temos falhas, não somos perfeitos e, ainda assim, podemos conseguir fazer as pessoas felizes e podemos ser felizes. Errando, acertando, construindo, tendo experiências, errando de novo, né, e assim vai. A gente só cresce assim, como seres humanos, né, e você vai chegar numa idade e você ainda não vai ser perfeito e ainda o seu neto vai saber coisas que você não sabe e ainda você vai aprender com ele e você ainda vai errar com pessoas de menos idade, que têm menos experiência que você, porque seres humanos são assim. Seres humanos não são perfeitos e jamais serão perfeitos. E se você não aceitar isso, você dificilmente vai ser feliz, porque você sempre vai achar que está em dívida com alguém, que está em débito com alguém, que você poderia ter feito melhor, talvez até pudesse ter feito melhor, mas às vezes é só a limitação do ser humano, porque nós somos apenas humanos. Espero ter ajudado a todos vocês, esses cinco arrependimentos foram tirados de pesquisa de pessoas com doenças terminais e espero que isso auxilie vocês na vida de vocês. se vocês tiveram comentários, comentem aqui embaixo, se gostaram do vídeo, divulguem nas redes sociais, dê favorito, positivo vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.